Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A flexibilização das regras de isolamento social e a reabertura do comércio em Manaus agradou os comerciantes, mas os especialistas em saúde não estão muito satisfeitos e estão temerosos com essa decisão. Acompanhe no editorial, com gesto Severo Dantas. A reabertura do comércio é um processo que precisa ser acompanhado com lupa pelo governo do Estado, pois o inimigo, o coronavírus, segue entre nós a espreita. Essa decisão, esperamos todos, não pode ser tomada apenas como uma resposta à pressão exercida pelos setores econômicos sobre o governo do Estado. O risco é grande, principalmente quando vemos que países que abriram a economia precocemente, como a Itália, tiveram que fechar novamente à custa de muitas mortes evitáveis. E isso, gente, não sou eu quem está falando. São especialistas como Atila e Amarino, ouvidos pelo Ministério Público. Eles temem uma segunda onda de contágio no Amazonas, pois não alcançamos a tal imunidade de rebanho quando 70% da população é infectada. Em dados oficiais, nem 20% dos amazonenses entraram em contato com o coronavírus. O ideal é que o acompanhamento seja feito com testagem em massa da população. Mas não há notícias de que o governo Wilson Lima tenha no seu horizonte capacidade ou mesmo o desejo de fazer isso.